Olá, convosco mais do La Salette e as últimas das eleições americanas. O New York Times diz que os dois pré-candidatos melhor colocados, o bilionário republicano Donald Trump e a democrata e antiga secretária de Estado Hillary Clinton, enfrentam grandes críticas numa fase crucial para eles com as eleições primárias desta semana. Clinton tenta conseguir os votos dos brancos da classe trabalhadora enquanto a criticam pelas afirmações feitas em Ohio sobre os mineiros do carvão. E Trump está, entretanto, a ser descrito como um misógino que não merece o voto das mulheres. Entretanto, o Times diz que Trump reduziu a sua usual retórica incendiária após ter cancelado um evento em Chicago devido a protestos violentos depois de um manifestante o ter atacado num comício em Ohio. A CNN acrescenta que Trump hesitou na sua posição de pagar os custos legais dos que foram acusados de violência nos seus comícios. questionado se ao pagar os custos significaria uma recompensa por violência, respondeu por certo não tolero violência e você talvez tenha razão e talvez por isso não o deva fazer. É tudo por hoje no Voa 60 a eleições americanas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL